Olá, eu sou a professora Denise Witzel e nós hoje vamos tratar de linguagem e signos. Para que nós entremos no tema dessa nossa conversa, eu quero convidá-los a acompanhar comigo o trecho de uma obra da Clarice Lispector em que a Macabea, personagem, ela se interessa por uma palavra, mas na verdade ela não sabe o significado dessa palavra. Vamos ver. Havia coisas que não sabia o que significava. Uma era efeméride. E não é que seu Raimundo só mandava copiar com sua letra linda a palavra efemérides ou efeméricas. Achava o termo efemérides absolutamente misterioso. Quando copiava, prestava atenção a cada letra. Glória era estenógrafa e não só ganhava mais como não parecia se atrapalhar com as palavras difíceis das quais o chefe tanto gostava. Enquanto isso, a mocinha se apaixonara pela palavra efemérides. Esse é um fragmento da obra A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Ora, a Macabea, ao se interessar, ao se encantar pela palavra efemérides, ela se encanta pelo significante. Talvez pela forma como estão dispostas as letras ou a sonoridade desta palavra, palavra. Mas ela desconhece o significado. E é o mistério, justamente, desse significado que faz com que ela se apaixone pela palavra. O que nós vamos ver hoje, o que nós vamos tentar entender é como que se dá essa relação entre significante e significado, que é uma das questões importantes colocadas no curso de linguística geral do Saussure. Mas aí cabe de saída nós perguntarmos o que são signos. Do lugar da linguística, nós vamos entender o signo como uma relação indissociável entre significante e significado. Mas nós poderíamos, em outras perspectivas, entender que o signo está para substituir alguma coisa. Ou então, signo é aquilo que representa alguma coisa para alguém sob determinado ponto de vista. Ou signo, então, é algo que está para outra coisa. Além desta definição da linguística, que é a relação de significado e significante. Para isso, a gente precisa observar que o nosso mundo, nós estamos imersos no mundo saturado de manifestações simbólicas. E que são os signos, que podem ser verbais ou não verbais. Então, eu tenho, por exemplo, alguns exemplos aqui comigo, que seriam sinais de trânsito. Nós fazemos uma interpretação rápida enquanto estamos dirigindo, porque nós conseguimos ali depreender significados. Um aperto de mão significa uma pomba. Significa a paz ou uma pomba por ela mesma. E uma palavra, como pecado, também significa a partir de uma cadeia constituída pelas letras e pelos sons, pelos fonemas. Ora, quando você entra nesse universo dos signos, você se questiona como que esse processo se dá. Então, essa é a questão nossa aqui. Como que ocorre essa relação entre significante e significado? Para que nós possamos avançar nesse terreno dos signos, vamos ler uma parte, um fragmento do livro do Ricker, onde a Alice, ela se questiona sobre o nome das coisas. Ela entra num lugar onde as coisas não têm nome. É um lugar que não tem signos. E ela diz, então, este deve ser o bosque, murmurou pensativamente Alice, onde as coisas não têm nomes. Ia devaneando dessa maneira quando chegou à entrada do bosque, que parecia muito úmido e sombrio. Bom, de qualquer modo, é um alívio, disse enquanto avançava em meio às árvores. Depois de tanto calor entrar dentro do quê? Estava assombrada de não poder lembrar o nome. Bom, isto é, está debaixo das, debaixo das, debaixo disso aqui, ora, disse colocando a mão no tronco da árvore. Como essa coisa se chama, é bem capaz de não ter nome nenhum. Ora, com certeza não tem mesmo. Ficou calada durante um minuto, pensando. Então, de repente, exclamou. Ah, então isso acabou acontecendo. E agora, quem sou eu? Eu quero me lembrar, se puder. Com isso, nós podemos observar que nós percebemos o mundo à nossa volta a partir da língua, ou seja, aquilo que nós nomeamos é que faz com que nós consigamos perceber a existência dos objetos. Alice está perdida. Ela não consegue reconhecer porque ela não consegue nomear. E é assim que os signos funcionam. Ele categoriza o mundo, ele organiza esse mundo. A realidade em que nós vivemos, ela se dá por meio desse processo de significação. Vejam, mas isso não significa colocar etiquetas nos objetos. Você parte de um conceito e é esse conceito, você tem a palavra que cria um conceito. E esse conceito é que vai categorizar esse mundo, que vai ordenar. Mas observem que você pode não ter exatamente o objeto. O exemplo que o professor Fiorin dá no livro Introdução à Linguística, no capítulo Teoria dos Signos, ele mostra, por exemplo, que pôr do sol. Cientificamente, nós não temos um pôr do sol na medida em que você tem o sol parado e é a terra que gira em torno do sol. Então, ele não se põe. Entretanto, nós criamos essa palavra, nós criamos esse signo e todos nós reconhecemos o conceito que dá a nós esse encantamento de um final de tarde a que nós vamos dar o nome de pôr do sol. Nova realidade, uma nova experiência demanda uma nova palavra. Nós começamos a usar em língua portuguesa a palavra deletar a partir do momento em que nós começamos a usar o computador e que a prática de apagar no computador passou a ser diferente da prática de apagar uma linha escrita num papel. Então, essa palavra é incorporada na língua a partir do momento em que foi inventada essa nova prática, que é a de uso e de deletar, que só serve para os computadores. Quando falamos de linguagem não verbal, de signo não verbal, nós entramos no terreno da semiótica. Ainda que muito rapidamente, resumidamente, vamos observar como que se pensa no domínio da semiótica o processo de produção de sentidos ou o que são os signos quando pensado nesse espaço teórico. Charles Sander Peirce é contemporâneo de Saussure. Saussure, o pai da linguística, morreu em 1913. Charles Sander Peirce morreu em 1914. Eles não se conheceram, seus caminhos não se cruzaram, mas ambos se preocuparam com processos de significação. Um, voltado para esse signo mais não verbal, ainda que a semiótica dê conta de todos os signos. É uma ciência que se preocupa com os signos, tanto os verbais quanto os não verbais, mas para falar de signo linguístico, nós vamos nos concentrar daqui a pouco no curso de linguística geral com o Saussure. Mas, com o Peirce, vamos pensar um pouquinho o que ele propunha de saída e depois a uma série de classificações e complexidade que não vem ao caso aqui, mas que precisaria ser estudado. O Peirce vai propor pensarmos o signo a partir de uma relação triática. Ora, desta relação em que ele prevê o próprio signo, o interpretante e o objeto, a relação mais fortemente conhecida e que nos ajuda a pensar no processo entre o significante e o significado mesmo, é quando ele pensa o signo em relação ao objeto. Nesta relação, uma das considerações que o Peirce coloca são os índices. Ora, no índice há uma relação direta entre o significante e o significado. Há uma relação de proximidade, ele vai dizer de contiguidade. O que seria, então, os índices? Uma pegada na areia é o índice de que uma pessoa passou ali, se for um pé. Pode ser uma pata de um cachorro, pode ser um pé calçado, um pé descalço. São as marcas na areia que vão ser indícios daquilo que você coloca, que você consegue depender em quanto significado. Índices, por exemplo, onde você vê fumaça, provavelmente fogo. Você vê o chão molhado, é índice de chuva. Ora, a relação indicial, portanto, é essa em que há uma proximidade, uma contiguidade entre o significante e o significado, que é justamente o que você consegue interpretar. Quando nós temos uma relação de similaridade, em que você tem o significado e o significante aproximados pela semelhança, nós temos aí, então, os ícones. Os desenhos na porta do banheiro são ícones. No momento em que você reconhece o que é banheiro de homem, o que é banheiro de mulher, a partir de uma aproximação entre o desenho e uma prática histórica de que mulher usa saia e o homem não usa saia. Então, isso são ícones. Ícones são as fotografias, são as maquetes, os mapas. Há uma proximidade que faz com que você possa, a partir daquele signo, construir um significado e fazer a sua interpretação. E a terceira relação, e a que vai mais se aproximar com o nosso universo linguístico, são os símbolos, porque os símbolos, eles são convenções. Ou seja, a relação é convencional entre o significante e o significado. Há uma arbitrariedade, não há nada que esteja na relação, nem por semelhança, nem por aproximação. Essa arbitrariedade, aquilo que é convencional, é o que, por exemplo, nos faz colocar a pomba como símbolo da paz, a cruz como símbolo do cristianismo e tantos outros símbolos que vão sendo construídos a partir de convenções, que não têm uma relação natural. Observe que essa produção de símbolos, ela é convencional, mas ela vai alterando alguns sentidos. Vamos tomar um exemplo de um símbolo que é muito comum nós encontrarmos em propagandas, em discursos religiosos, enfim. A maçã. A maçã, uma foto da maçã, é um ícone da maçã. Entretanto, nós temos historicamente um outro lugar da maçã que é associado ao fruto proibido. Ela passou a ser também um símbolo do pecado. E observe que é absolutamente convencional, porque se nós voltarmos ao Gênesis, não há nada no Gênesis que diz que o fruto proibido é a maçã. Essa é uma construção histórica que ocorreu na Idade Média para colocar concretude naquilo que eles queriam ensinar com relação ao pecado original. Foi feita aí uma interpretação pela palavra em latim que se aproxima a mal e se aproxima a maçã, e que maçã passou então a ser instituída como símbolo do pecado. Essa é a ideia então de convenção e a ideia de arbitrariedade que faz com que os símbolos funcionem da maneira como eles funcionam. E vejam que na nossa prática cotidiana de uso de smartphones, dos celulares, do computador, nós interagimos muito usando os emojis. Ora, são símbolos? São ícones? Vejam que há uma relação de proximidade nas carinhas que nós colocamos alegre, chorando, com as mãos nos olhos, de óculos escuros, com a bochecha vermelha. E isso passa a ter uma relação de significação que é instituída. Mas vejam que nem sempre isso funciona da mesma forma para todo mundo. Então ela tem uma relação simbólica também. Quando você coloca a imagem, o emoji das duas mãos juntas, houve inclusive uma polêmica para se depreender que significados essas mãos produziam. Alguns interpretaram que essas mãos estavam em oração. Outros que essas mãos estavam naquele gesto high five, em que as pessoas levantam as mãos e comemoram uma determinada conquista. Nessa disputa estava justamente uma disputa pelo significado. Portanto, essa relação do símbolo é uma relação que pode eventualmente produzir um ou outro significado. As fezes que aparecem como opção para você aqui, para nós, nos sentidos que muitos de nós damos de algo que você não gosta, que você quer criticar, que você quer colocar como negativo, em outras culturas, pode ser um símbolo de sorte ou pode provocar significados dando ideia de sorte. Feito esse passeio, ainda que rápido, pelos ícones, índices e símbolos da semiótica pierciana, entremos agora no nosso território da linguística para observarmos que foi ali, então, que Saussure foi claro quando ele disse que a linguística era uma parte de uma ciência maior. a semiótica. Mas a linguística caberia observar o signo linguístico. E o signo linguístico, para o Saussure, então, é uma associação, uma união de um significante com um significado e ele coloca, mais ou menos nessa forma, como que nós deveríamos entender o signo linguístico. Nós temos uma imagem acústica associada ao conceito. Ele entende a imagem acústica como significante e o significado como conceito. E no curso de linguística, ele mesmo, Saussure explica da seguinte forma. O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. Esta não é o som material, coisa puramente física, mas a impressão psíquica desse som, a representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos. Tal imagem é sensorial e, se chegamos a chamá-la material, é somente neste sentido e por oposição ao outro termo da associação, o conceito, geralmente mais abstrato. Em resumo, o signo para o Saussure é uma entidade psíquica de duas faces, significante, significado, imagem acústica, conceito. Combinação, então, do conceito com a imagem acústica. Une não uma coisa e um nome, mas um significante e um significado. E ele coloca isso em termos de funcionamento psíquico na medida em que você não precisa verbalizar. Embora ele fale em imagem acústica, esta é uma imagem que você tem colocada no teu cérebro a partir de uma experiência que você tem com relação a um objeto. Então, você tem uma experiência do que seja a árvore e esta experiência faz com que você crie no teu cérebro o conceito de árvore. Para exemplificar essa questão psíquica do signo linguístico, e como não é uma questão, quando fala em acústica, não significa que você oraliza, que você verbaliza, mas que isso está num processo dentro do nosso cérebro, ele fala para nós prestarmos atenção na nossa própria linguagem. Você consegue conversar com você mesmo sem emitir um único som, quando você pensa num texto que você tem internalizado, ou mesmo na letra de uma música. Você não precisa falar, você não precisa enunciar, mas ela está funcionando porque está dentro desse processo psíquico de que fala o Saussure. E para mostrar como que esse processo funciona, ele explica o circuito da fala. Se vocês acompanharem comigo, o circuito da fala, segundo o Saussure, se dá assim. Para que você consiga pensar a linguagem, a linguagem que para o Saussure é multiforme, multifacetada, impossível de ser apreendida e descrita como um objeto de uma ciência linguística. Ele vai determinar a língua como objeto, porque ela sim é sistemática, é homogênea, separando-a da parrólica, que é a realização dessa língua, é o lugar do caos, que você também não controla, absolutamente heterogênea, a fala, a parrólica. Ele fica no terreno da língua, da langue. A língua é formada por um sistema de signos, e esses signos, então, são os signos linguísticos que funcionam por esse circuito. Para entendê-lo, ele mostra como isso se dá no circuito da fala. E precisa minimamente de dois interlocutores, de duas pessoas. Aí ele diz, então, que há um ponto de partida, que é o ponto A. O ponto de partida do circuito se situa no cérebro de uma delas, por exemplo, o A, onde os fatos de consciência, a que chamaremos conceitos, se acham associados às representações dos signos linguísticos ou imagens acústicas que servem para exprimi-los. Suponhamos que um dado conceito suscite no cérebro uma imagem acústica correspondente. É um fenômeno inteiramente psíquico, seguido, por sua vez, de um processo fisiológico. O cérebro transmite aos órgãos da fonação um impulso correlativo da imagem. Depois, as ondas sonoras se propagam da boca de A até o ouvido de B, o processo puramente físico. Em seguida, o circuito se prolonga em B numa ordem inversa. Do ouvido ao cérebro, transmissão fisiológica da imagem acústica. No cérebro, associação psíquica dessa imagem com o conceito correspondente. Se B, por sua vez, fala, esse novo ato seguirá, de seu cérebro ao de A, exatamente do mesmo curso do primeiro e passará pelas mesmas fases sucessivas. Assim, então, Saussure mostra como que se processa esse mecanismo de algo que está no nosso cérebro, que depende, portanto, de um fenômeno psíquico, mas que passa a ser oralizado, verbalizado, que são fenômenos fisiológicos e que vai ser captado por um outro interlocutor e, assim, esse processo se repete. Nesse processo de conceituar o signo linguístico, Saussure vai estabelecer duas características do signo. Uma delas é a arbitrariedade. É aí, então, que ele deixa muito claro uma questão, uma inquietação que já provocava os filósofos na Grécia Antiga. Eles se perguntavam, o crátilo de Platão é um exemplo, haveria entre a palavra e o objeto uma relação natural, a árvore teria alguma coisa no significante ou na palavra árvore que tivesse uma relação natural com o objeto que ela representa? Qual a relação entre essa coisa e a palavra? Enfim, foi preciso esperar todos os estudos do século XIX, o início do século XX, para que, então, Saussure deixasse claro que não, entre palavra e aquilo que ela representa, ou melhor, entre o significante e o significado, a relação é absolutamente arbitrária, arbitrária no sentido de ser convencional. E um dos exemplos que fica claro de nós entendermos é que nós temos o conceito, o significado do que é um cachorro em língua portuguesa, e eu uso o significante cachorro. Em outras línguas, eu vou usar outros significantes, e o conceito permanece. Em francês, eu vou dizer chien, em inglês, dog. E aí, Saussure vai chamar a atenção para o seguinte, a palavra arbitrário requer também uma observação. Não deve dar a ideia de que o significante dependa da livre escolha do que fala. Queremos dizer que o significante é imotivado, isto é, arbitrário em relação ao significado, com o qual não tem nenhum laço natural na realidade. Ora, imotivado, portanto, por conta dessa relação que é arbitrária, é convencional. Mas vejam que há outros signos, num número menor, mas que eles vêm numa relação não tão imotivada assim. Você diz 10, é um significante, absolutamente arbitrário, com relação ao seu significado. Mas 19, já não é tão imotivado assim, na medida em que você tem o 10 e o 9, e na sua união você cria um novo signo. E a outra característica que eu gostaria ainda de sublinhar com vocês é a linearidade. O signo linguístico tem uma natureza auditiva e nós precisamos colocar numa determinada sucessão de fonemas para que um fonema, um som, possa ser percebido após o outro. Vejamos no caso aqui, corpo e alma, como exemplo, você precisa dessa linearidade para que a construção do signo se efetive e nós consigamos entendê-lo, interpretá-lo. E veja que uma alteração na linearidade dá alteração, obviamente, no significado, mas eu estou trabalhando com os mesmos fonemas. No caso aqui, corpo, eu posso transformar em porco e alma, transformar em lama. E esse jogo de palavras, aqui no caso, não veio por acaso, porque são signos que ganharam visibilidade, desibilidade, no momento, mais precisamente, em 1993, em que havia uma novela e a personagem dessa novela, na vida real, foi assassinada pelo colega do elenco daquela novela. Isso criou, então, uma série de polêmicas e de indignações que levou a uma charge que criou esse jogo de corpo para porco e de alma para lama. Obviamente que aí havia uma alteração de sentido provocada por essas condições, mas que jogou com aquilo que o Saussure nos ensina, que o signo, ele precisa ter uma linearidade, uma das características do signo linguístico. Para concluir, eu gostaria, então, que vocês se sentissem motivados a estudar o signo linguístico no curso de linguística geral, que pesquisassem e buscassem entender o signo não verbal estudado pelo Charles Sanderpice e que, cada vez mais, nós possamos entender a natureza da linguagem, o seu funcionamento. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto